Você é tão acostumada A sempre ter razão Você é tão articulada Quando fala não pede atenção O poder de dominar é tentador Eu já não sinto nada Sou todo turpo É tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha Participo do seu jogo Eu participo Não consigo dizer se é bom ou mal Assim como o ar me parece vital Onde quer que eu vá O que quer que eu faça Sem você Não tem graça Você sempre surpreende E eu tento entender Você nunca se arrepende Você gosta e sente até prazer Mas se você Me perguntar Eu digo sim E continuo Porque a chuva Não cai Só sobre mim Vejo os outros Todos estão tentando E é tão certo E é tão certo quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha E participo Participo do seu jogo Eu participo Não consigo dizer Se é bom ou mal Assim como o ar me parece vital Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá O que quer que eu faça Sem você Não tem graça É tão certo Quanto o calor do fogo É tão certo Quanto o calor do fogo Eu já não tenho escolha E participo do seu jogo Eu participo do seu jogo Do seu jogo E aí